Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Agonia do Juízo. Antes de dar início ao nosso vídeo, queremos agradecer a você que está inscrito em nosso canal e pedir para você que ainda não se inscreveu, para se inscrever, apertar o gostei e deixar seu comentário, só assim alcançamos as metas do YouTube para poder produzir ainda mais vídeos. A lei da atração realmente funciona. Essa técnica que tem chamado a atenção dos usuários das redes sociais, a lei da atração tem como base a crença de que mente e universo estão conectados por meio da força do pensamento. Segundo esta teoria, o pensamento emite ondas de energia que atraem ou repelem determinadas vibrações e assim sendo, você pode atrair o que desejar, basta estar na mesma frequência daquilo que você deseja. Entretanto, enganam-se aqueles que pensam que esta técnica é nova. A ideia de que os pensamentos são poderosos e mãos de atração não é nova e há séculos encontra-se presente em diversos culturais e religiões. Mas nos últimos anos, esta teoria ganhou ainda mais força se tornando conhecida graças ao livro de Honda Birne intitulado Segredo. Podemos setar para uma maior compreensão, a Bíblia que traz vários aspectos que se relacionam à lei da atração. Também no campo da ciência, podemos setar o experimento das duas vendas, realizada por Thomas Aung. Em várias passagens bíblicas, o próprio Jesus Cristo, transmitiu ensinamentos que nos apontam um poder caracterizado pela lei da atração, onde o que desejamos, podemos atrair passagens como descritas no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23 que diz. E, com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Essa passagem é uma das várias que indicam uma nova forma de pensar e agir, relacionado ao que se deseja e como obter apenas e tão somente, pelo processo de querer, mas quer e sem duvidar. O experimento da fenda dupla Neste experimento, a física quântica, colabora com a lei da atração, indicando que o elétron altera o seu estado, porque, com a presença de um observador, consciente, na experiência, conseguiu produzir um efeito, uma mudança no elétron, mudando seu comportamento e onda, para um estado de partícula. Sendo assim, o observador é quem produz o efeito. Neste ponto, a manifestação de um objeto quântico causada por nossas observações, influencia simultaneamente seu objeto gêmeo correlacionado, não importa quão distantes estejam. Esses e outros pontos colaboram para a afirmação de que, a lei da atração, realmente funciona e produz o que desejamos, acreditamos. Como usar a lei da atração Se põe em primeiro lugar, para utilizar a lei da atração a seu favor é preciso que você compreenda que a nossa mente é uma grande fonte de poder. Deste modo, antes de mentalizar aquilo que você deseja, observe-se, coloque-se em primeiro lugar, não pense nas suas fraquezas, não olhe para os outros como se fossem superiores a você. Foque naquilo que você deseja Este talvez seja o maior ensinamento da lei da atração Sempre foque naquilo que você quer e nunca no que não quer, ou estará se sabotando de maneira inconsciente. Equilibre razão e emoção Quando se sentir triste ou mesmo feliz em relação a alguma situação, anote o que vem à sua cabeça num papel. Equilibre a razão com a emoção e note que será mais difícil você ser levado por pensamentos negativos, já que você analisou a situação como um todo. Trabalhe sua mente O ser humano por vezes está inclinado a pensar de forma negativa, focando somente no lado ruim de situações e tendo certeza de que, vez ou outra você age desta maneira. Mas quando esta atitude negativa se torna rotineira e frequente, é hora de programar sua mente para uma nova realidade. Transforme seus pensamentos Transforme seus pensamentos Se você está procurando um emprego, por exemplo, saia de casa com uma atitude positiva e com o pensamento de que é hoje que a sua carteira será assinada. Mantenha a atitude positiva Mantenha a atitude positiva Mesmo que tudo pareça estar desmoronando, mantenha a atitude positiva. As dificuldades são necessárias para evoluirmos e superá-las e manter a esperança é o que diferencia as pessoas de sucesso daquelas que nunca conseguiram obter nada em suas vidas. Haja À medida que você desenvolver os passos acima, é natural que você comece a ter novas ideias e uma abertura maior a novas oportunidades que o universo lhe traz. Esta é a hora de agir, de colocar em prática o seu desejo, afinal, nossa ação é a manifestação do universo. Trace um plano para realizar seu sonho e imagine que o sucesso já está em suas mãos. Agora com você, tenha certeza que se praticar com fé, sem duvidar, você com certeza realizará seus sonhos. Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever, apertar o gostei e deixar seu comentário. Até o próximo vídeo.